Um pouquinho, irmãos, sobre, deixa eu ver se o PowerPoint aqui vai vir, o perigo das distrações. Talvez você esteja perguntando como assim. Nós falávamos rapidamente aqui durante a lição. Estamos vivendo numa era em que as distrações se multiplicam. E essa semana passada eu recebi um videozinho que eu achei extremamente apropriado para compartilhar com os senhores nesse momento. E eu quero convidá-los a prestar atenção nesse vídeo, especialmente no que se está dizendo. Vejamos, irmãos. É comum, quando falamos em fim dos tempos, vir logo à mente terremotos, guerras, fome. Porém, quase passa despercebido um sinal. O próprio Senhor Jesus alertou que haveria na sua volta. Mesmo o que aconteceu no dilúvio. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta quando as águas do dilúvio os afogaram. É evidente que estamos vivendo na era da distração. Nunca em toda a existência humana houve tantos atrativos para nos distrairmos. Smartphones, games, séries, filmes, aplicativos. Um mundo de opções para ocupar o nosso tempo. Essa tem sido a principal arma do diabo para esfriar muitos cristãos no mundo inteiro. O uso abusivo da tecnologia está afetando a nossa relação com Deus. As novas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano. Segundo o Instituto Americano, as pessoas já passam mais de um quarto do dia em frente a um computador ou smartphone. E checam o mesmo cerca de 150 vezes por dia. O uso excessivo dessas distrações digitais produzem as mesmas mudanças neurológicas que o vício da cocaína. O tempo que antes era para a leitura da Bíblia, as orações em casa, da ida à igreja, são ocupadas pelas distrações produzidas pelo Império das Trevas. Quantos que deixaram de ir na reunião da igreja aquele dia para terminarem de assistir a série favorita? Ou estavam tão distraídas na rede social que se esqueceram do tempo e quando viram não foram mais uma vez? O tempo em meditar, jejuar, orar, de ter o seu momento com Deus está ficando cada vez menor. Talvez o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição, dinheiro, drogas, mas está roubando de você o tempo que antes era de Deus. E assim estamos vendo muitos cristãos apagados, sem brilho, pela falta do azeite das suas lâmpadas. Estamos vivenciando hoje os mesmos dias de Noé. As pessoas estão tão distraídas com as coisas desse mundo que não percebem que o fim se aproxima. Não se distraia. Isso pode ser fatal. Vamos fazer um videozinho rápido aqui agora, para encontrar a minha mãe para almoçar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiaie em oração. Irmãos, distração. Eu penso que nós poderíamos parar aqui e já teria valido a pena vir aqui. Pelo menos para mim teria. O que é distração? O dicionário define distração como sendo falta de atenção. Outra definição que o dicionário oferece é irreflexão. O dicionário ainda define distração como sendo um tipo de abstração. E não para aí, ainda nós encontramos a definição de desvio de valores. Se nós procurássemos na Bíblia um capítulo que pudesse sumarizar este tema, eu penso que não encontraremos outro capítulo mais apropriado do que o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Em São Lucas capítulo 15, nós temos pelo menos três parábolas. Os senhores conhecem muito bem esse capítulo. Nós temos ali a parábola da ovelha perdida. Temos a parábola da dracma perdida. E temos a parábola do filho pródigo. Alguns teólogos chegam a dizer que essa é uma parábola só, dividida nessas três categorias, ou nesses três capítulos. Mas a verdade é que, se nós procurássemos o tema predominante nesse capítulo, eu diria que o tema predominante do capítulo 15 de São Lucas, que alguém chegou a dizer até que poderia ser intitulado o capítulo dos perdidos e achados da Bíblia. Mas se nós procurássemos, como eu ia dizendo, o tema predominante desse capítulo, eu diria que seria a tragédia da perda, a diligência da busca e a alegria do reencontro. Esse seria o tema. Esse seria o tema predominante nesse capítulo. E com exceção da moeda, os dois outros relatos revelam que a perda foi resultado ou consequência da iniciativa dos próprios perdidos. A ovelha, ninguém a perdeu, ela se perdeu. Ela foi com suas próprias pernas. O filho pródigo, foi ele quem tomou a iniciativa de deixar o lar, de se aventurar por terrenos proibidos, situações proibidas, e colher as trágicas consequências que colheu. Esses dois exemplos dos perdidos, esses dois perdidos aí foram, ou se perderam com as suas próprias pernas. Mas a parábola da dracma também revela que, ao risco de, por descuido, nós provocarmos a perda de algo, ou até de alguém. É bem verdade, amados, que ninguém afasta ninguém por um lado, isso é verdade. Mas, por outro lado, Jesus disse em São Lucas 17, versículo 1, que seria impossível não vir escândalos mais, ai daqueles por quem eles vierem. E aí ele, na sequência, disse que melhor lhes fora amarrarem uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no fundo do mar, do que escandalizar um desses meus pequeninos. Mas aí está, no contexto dessa parábola, com exceção da moeda aí, os dois sendo responsáveis pela sua própria perda. Doug Batchelor, num de seus sermões, ele, inclusive, resume esse capítulo de Lucas sob o título de extração. E vejam se não é exatamente isso que acontece. Tanto com a ovelha, quanto com o jovem que deixou o lar. O que é que você acha que distraiu aquela ovelha? O que levou aquela ovelha a se afastar do rebanho? E a se perder? Bom, a Bíblia não diz ao certo, mas eu quero crer que, quem sabe, uma moita de capim um pouquinho mais verde ali, outra atração a acolá, e assim ela foi se distanciando imperceptivelmente da segurança do grupo. Sabe, irmãos, há quem pense que pode servir a Deus sozinho. Há quem pense que não precisa vir à igreja para ser um cristão sólido. Aqueles que assim pensam estão na contramão do que a Bíblia diz. Salvação é individual, mas a adoração é corporativa. E é tão importante que Deus mandou Moisés construir um santuário para que Deus pudesse ser adorado e para que ele habitasse no meio do povo. O salmista diz no Salmos 84, versículo 10, que vale mais um dia nos teus átrios do que mil em qualquer outro lugar. E o diabo sabe disso. O diabo sabe do poder que há na atmosfera que nós estamos aqui experimentando. Há aqueles que ficam em casa dizendo Ah, eu assisto em casa, dá no mesmo. Não dá no mesmo, não. Se você conseguir comer um pedaço de bolo pela internet, sentir o sabor aí que a gente estaria sentindo aqui, aí, ok, você pode dizer que dá no mesmo. Mas se a gente comer um pedaço de bolo aqui, você em casa só conseguir saliva e não saborear o bolo, você já entendeu que não é a mesma coisa. Amados, há poder quando nós nos reunimos na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está movendo aqui dentro. E o diabo faz de tudo para que você e eu não venhamos aqui. É uma dor de cabeça que sempre aparece no dia do culto. E se ele já sabe que com você essa dor de cabeça funciona, pode esperar a dor de cabeça toda semana, porque ela virá. Tão certo como o diabo existe. É uma dor de barriga, é uma desinteria, seja lá o que for, o que funciona com você, o diabo vai usar. Agora, o dia que você começar a desafiar o inimigo e dizer, Senhor, eu estou indo para a igreja com minha dor de cabeça, o Senhor cuida dela. Pode ter certeza que essa dor vai sumir. Quando o diabo souber que você vem aqui com doença ou sem doença, ele vai procurar outro lugar para armar a barraca dele, porque com você não funciona. Então, nós precisamos entender que são as coisinhas pequenas, queridos. O afastamento de uma brasa da lareira ou do braseiro a leva a, por alguns momentos, ainda ficar acesa, mas aos poucos ela vai se apagando até se tornar um frio carvão, sem vida, sem utilidade. A ovelha se afastou, distraída seguramente por alguma coisa que chamou a sua atenção. As ovelhas são animais caracterizados por sua inocência, por sua docilidade, por sua submissão, por sua mansidão, por sua passividade. Seguramente, na medida em que pastava, aquela ovelhinha foi atraída por algo, algo que estava ali fora da sua zona de segurança, fora do seu círculo de proteção. Irmãos, o inimigo tem procurado nos atrair para fora do círculo de proteção. Eu quero lembrar a todos que nós somos corresponsáveis. Se nós vemos o irmão em falta, falemos para ele. Deixemos-lo saber que ele está em falta. Há quem pense, ah, isso é tarefa do pastor, isso é tarefa do ancião. Não, isso é tarefa de cada filho de Deus. Se você quiser tirar a dúvida, é só ler o livro de Ezequiel, capítulo 3, dos versículos 20, versos 20 e 21. Você lembra que Ezequiel 3, 17 a 19, diz lá, Filho do homem, eu te coloquei como porta-voz, como atalai sobre a casa de Israel. Tu ouvirás da minha parte a palavra e os avisarás. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. E tu não fores lá para avisar o ímpio. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue eu vou cobrar da sua mão. Agora o verso seguinte diz, semelhantemente, quando o justo, ah, sim, mas lá diz, mas se tu avisares o ímpio, desculpem-me, e ele não se converter do seu caminho ímpio e da sua iniquidade, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Agora na sequência diz, semelhantemente também, quando o justo se desviar da sua justiça. Os seus atos de justiça praticados no passado não serão lembrados. Se tu não fores lá e advertires o justo para que ele abandone o seu caminho errado, não é isso? E volte à prática da justiça, ele vai morrer, mas o sangue dele eu vou cobrar de você. Deus é quem diz. Então nossa obrigação, nossa responsabilidade é dupla. É alcançar os que estão de fora e manter os que estão dentro. E amados, alguns dos nossos não estão aqui porque estão com sérios problemas espirituais. As distrações estão nos roubando o tempo de comunhão com Deus. Estão nos roubando o tempo de leitura da Bíblia. As distrações têm nos feito passar a semana envolvidos com as coisas do mundo, alimentando a nossa natureza carnal. E por isso muitos chegam na igreja e querem alguma coisa que de alguma maneira dê uma alimentadazinha na sua natureza carnal. E que pena que em alguns segmentos já estamos oferecendo esse cardápio. E aí as pessoas estão se perdendo dentro da igreja. Porque não queremos vê-las se perder lá fora. A gente diz, vem pra cá, se perde aqui com a gente. Nós não podemos admitir isso porque Deus não admite isso, queridos. Então nós precisamos ir lá e ajudar o irmão que está fraco a fortalecer. O século XX, o século XXI tem se caracterizado pelas distrações. Nós já não mais conversamos uns com os outros. Já não há mais comunicação entre nós. Nossos filhos estão crescendo e indo embora sem que nós os conheçamos. Queridos, nossos esposos e nossas esposas estão envelhecendo ao nosso lado sem que a gente se conheça. A gente está envelhecendo junto. Que pena! Porque houve um tempo em que a família sentava pra comer e a gente conversava à mesa. Eu gostava quando meus filhos estavam conosco. Eu era pastor da igreja lá de... em Boston, ali em... Somerville. E nós íamos pra lá toda sexta-feira à noite. E que conversas nós tínhamos com os meninos porque durante a semana era mais corrido. Mas, claro, fazíamos o culto todo dia juntos de manhã e de tarde. Mas na sexta-feira, quando eu ia pregar lá em Somerville, nós pegávamos o tráfego de Boston. Cruzar Boston sexta-feira à tarde é uma bênção. E a gente ficava às vezes duas horas. Cheguei a ficar duas horas e meia no carro. E a gente conversava muito. Ainda bem, naquela época, não existia o celular com todos esses recursos que há hoje. Celular, naquela época, era só pra gente fazer ligação mesmo. Telefônica urgente. Até porque era caro, né? Então tinha que ser conversas urgentes e necessárias. Mas, amados, nós precisamos parar e refletir sobre isso. A indústria e a tecnologia dos dias atuais têm se esmerado no entretenimento. Entretenimento da diversão e da distração. Nossas crianças têm tido em suas mãos, queridos, uma arma perigosíssima. Eu hoje vejo aqui muitos movimentos querendo desarmar a população. Quando a arma mais perigosa, ninguém fala nela, que é o celular, usado como computador. sob o pretexto de que ah, meu filho precisa, vai que acontece alguma coisa. Ainda vendem por aí aquele que fecha assim, sabe, abre, que não tem acesso à internet só pra usar como telefone ainda existe. O que não existe são pais com coragem suficiente pra botar um desto na mão do filho. Ah, ele vai ser bullying na escola. As razões são as mais diferentes, os motivos são os mais bem elaborados pra nós nos escondermos atrás. Pais, não vai aqui nenhuma agressão aos senhores. Vai aqui um alerta que eu imagino que já temos dado até demais. Só falta os senhores um dia dizerem, Senhor, dá-me forças. Porque nós precisamos salvar nossos filhos, queridos. Porque nossos filhos são o futuro da igreja. Eu não consigo me imaginar no céu sem meus filhos. E eu tive pais que foram muito firmes comigo. E me fizeram muito bem. Sabe qual é um dos maiores erros que nós, pais, cometemos hoje? Há uma frase que nós usamos, pais, e que é uma maior tolice. Não vou nem chamar de erro. É uma tolice da nossa parte. Sabe qual é? Ah, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Hã? O que você passou? Você não quer que seu filho passe? É, a gente ia pra escola a pé. Matou você? É, a gente não tinha tudo que a gente queria. Você morreu por isso? O que você passou que seu filho não pode passar? Aquilo pelo que você passou fez de você quem você é. Você está descontente com você mesmo? Com você mesma? Ou você acha que seus pais e a vida te fizeram um grande favor? Aí hoje, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Tá certo. Seu filho também não será como você é. Vai ser uma versão sucateada de você. E aí, não adianta chorar depois. A igreja tem que fazer alguma coisa. Irmãos, a igreja não pode fazer milagres. O próprio Deus opera milagres com a com a com a cooperação de quem está por ser é na qual a pessoa pela qual o milagre será feito. Jesus cuspia no chão, passava o lodo no rosto e dizia vá lavar. Mesmo pra ressuscitar um difunto, ele diz, tirem a pedra. O que compete a nós fazer, ele nunca fez. e ele nunca fará. Então, não tenha medo de dizer não, porque não educa, não protege, não salva. Dá uma olhadinha na lei de Deus e veja se tem algum não lá. Se não tiver nenhum, também não diga nunca não pra seus filhos, que afinal, você vai destruir a autoestima dele. Mas se na lei de Deus tiver algum não, esteja preparado pra dizer não. Irmãos, precisa muita firmeza. as meninas que querem se casar bem e temos algumas meninas aqui que ainda não se casaram, tenha não. Bem ampliados. Bold print no seu vocabulário, se vocês quiserem ter bons maridos amanhã. Se você apenas quiser alguém que te use como uma peça descartável e depois faça assim, deixe ele fazer o que ele quiser. Nunca diga não. Afinal, você pode perdê-lo. É. É necessário que nós abramos os olhos, queridos. Pra qualquer lugar que a gente se vire, lá está algo pra nos distrair. É assim. Os dentistas colocam até uma televisãozinha agora, um monitor de televisão em cima, pra você se distrair e não prestar atenção na agulhada que você vai levar. Tem distração pra todo lado, irmãos. Nos hospitais, cada paciente tem seu próprio aparelho de TV. É meio complicado. Às vezes eu visito um paciente no hospital e eu quero orar, mas a televisão está competindo e o paciente parece que não se toca. A gente está conversando, o volume... E a gente chega a dizer seria possível baixar um pouquinho pra gente orar? E eu confesso, quando eu falo isso, eu esperava que a pessoa desligasse, mas eles baixam mesmo. Aí você está orando e ainda ouvindo o background da televisão. Viramos, irmãos, reféns nas mãos de tudo isso. nas aeronaves, nos navios, nos ônibus, nos automóveis, nos aeroportos, nos hotéis, nos restaurantes, enfim, praticamente em qualquer meio de transporte, qualquer ambiente nós temos ali. Ou uma televisão ou um Wi-Fi pra nos distrair. Parece que a gente já não consegue mais viver sem isso. Outro dia, eu fui a um restaurante e lá tinha essa plaquinha. Não temos Wi-Fi. Aproveitem pra conversar entre si. E o pior é que um restaurante desse corre o risco de perder muitos clientes só porque não tem Wi-Fi. A gente chegou no hotel hoje, a primeira coisa que a gente pergunta é se tem Wi-Fi, não é verdade? A gente não quer nem saber se a cama é confortável, porque a gente foi lá pra dormir. Mas isso não interessa. O interesse é se tem Wi-Fi. Essas distrações, irmãos, têm-nos feito prisioneiros de nossas próprias penitenciárias. temos nos tornado prisioneiros dentro dos nossos próprios mundos. Temos nos tornado cativos de nossos próprios cáceres alienados no nosso próprio universo. Irmãos, o diabo tem estado extremamente ocupado em seus esforços pra enganar, destruir tantas almas quanto puder antes do fim do tempo. Os senhores sabem que pesquisas têm revelado que boa parte das crianças que sofrem de ADD, Attention Disorder Disorder Deficiency ou algo assim. A maioria das crianças que sofrem de deficiência de atenção, de conseguir se concentrar em algo, é por causa dos videogames. quando você está lendo alguma coisa, quando você está estudando e seu celular está do lado e você toda hora checa pra ver alguém mandou um e-mail, alguém mandou um WhatsApp, cada vez que você vai ali e volta depois, seu cérebro leva alguns minutos pra tornar a se concentrar. Dizem alguns estudiosos que chega a levar seis minutos pra você conseguir se concentrar de novo. Você entende por que é que você... Fala, professor. Sete minutos. Obrigado pela correção. Sete minutos. Agora imagina, sabe por que é que você senta pra ler algo e no final você não sabe o que é que você leu? Você senta pra estudar e no final não sabe o que é que estudou? Porque tinha alguma coisa do seu lado todo o tempo te distraindo e você volta e continua lendo achando que está concentrado. Tá, não. Você só está lendo, não está assimilando nada. e o pior é que isso acontece com a palavra de Deus. Abrimos a Bíblia e o celular está do lado e a toda hora que dá um clique a gente olha pra ver quem é. Irmãos, desculpem, mas isso é muito próprio de pessoas que têm carência, pessoas que têm uma baixa autoestima, precisam de alguém dizendo hey, lembrei de você, sabe? E toda hora vem uma coisinha e você acha que as pessoas estão lembrando de você. Então nada, aquilo que ela mandou pra você, ela mandou pra mais de mil. Entende? Você é só uma na multidão. Então você se ilude com o pensamento ou fulano lembrou de mim. Lembrou nada. Mandou aquilo pra uma tonelada. Pode ver em cima que está escrito forward. As pessoas nem mais copiam pra mandar. Só manda. É mais prático. Não é que você seja especial pra aquela pessoa. Nós estamos, irmãos, tomando mais tempo com os nossos amigos virtuais do que com os nossos amigos reais. Nós estamos sacrificando nossas amizades reais para tomar tempo com as amizades virtuais que na verdade não existem. É uma ilusão. Porque na hora que sua barriga dói, sua amizade virtual não vai aparecer pra resolver seu problema. Na hora que você estiver na fossa, na hora que você estiver com um problema sério, você vai precisar de alguém com carne e osso do seu lado. Vai pra internet, procura suas amizades virtuais e vê quem delas vai se ocorrer. queridos, o alerta oferecido pelo apóstolo e profeta João em Apocalipse 12, versículo 12 é pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele habitais. E agora ele diz ai de quê? Ai de quem? Dos que habitam na terra e no mar. Por quê? Porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo o quê? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Queridos, o diabo sabe que o tempo dele está acabando. E você? E eu? Sabemos nós que o nosso está acabando. Que o diabo sabe. E por isso ele está fazendo overtime. E nós estamos relaxados como se isso aqui fosse durar o restante da eternidade. Satanás se utiliza de muitos diferenciados instrumentos para atingir os seus objetivos. Paulo inclusive nos oferece essa demonstração em Efésios 4, 27. Ele diz não deis o quê? Não deis lugar ao diabo. Irmãos, a gente é produto do que a gente ouve, do que a gente vê e do que a gente lê. As pessoas que ouvem besteira se tornam besteiras ambulantes. As pessoas que só veem imoralidade se tornam imoralidades ambulantes. Nós pensamos o que entra aqui dentro, irmãos, ou entra por aqui, ou por aqui, ou por aqui. São as janelas da alma. Nós temos que vigiar muito, irmãos, o que é que entra por aqui. E foi dito aqui nessa manhã, nós adultos ainda temos um pouquinho de percepção, temos o filtro da lógica que a criança não tem. a criança o que vem passa direto. E quão arriscado é a gente deixar nossas crianças tão pequenas com esses aparatos na mão que estão destruindo-as por completo. Agora, o dia que você toma coragem de agir, aí vem um parente seu. Porque o diabo é assim, quando ele não vai em pessoa, ele manda um secretário. Aí vem um parente e dá para seu filho o que você não deu. E você fica, e agora? E agora? Faça o que Deus manda. Mesmo que vier um anjo do céu entregar, é contrário ao que Deus disse, é fogo estranho, anatema. Não entra. Porque o diabo sabe, irmãos, por onde entrar, ele não consegue de um jeito, ele vai de outro. Ele é astuto, não esqueçamos disso. Então, tenhamos a coragem de dizer, eu e a minha casa, obrigado, eu vou ver se uma segunda chance dá mais coragem aos que não falaram. Tenhamos coragem de dizer, eu e a minha casa, irmãos, é uma questão de salvação ou perdição. Ah, mas ali, deixa fazer. Ah, mas o pai, deixa o pai de Deus, ah, mas o pastor, porque às vezes eu, não, porque o pastor, deixa o pastor lá fazer, a esposa do pastor usa, deixa ela usar, ela vai ter que prestar conta a Deus. O seu negócio é você e Deus. Por isso, o nosso padrão tem que ser a Bíblia, não é ninguém mais. nós não seguimos cópias humanas, nós seguimos Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, tem que ser nosso modelo, tem que ser nosso guia, tem que ser o nosso GPS, God's Positioning System. Irmãos, esse mesmo apóstolo que fala essas palavras, quando ele chega em 2 Coríntios 2, verso 11, ele diz, nós não somos ignorantes dos seus ardiis. Paulo, queridos, está deixando bem claro aqui que nós não temos motivos de ser enganados por Satanás, porque nós não somos ignorantes dos seus ardiis. A Bíblia está cheia de admonestações. O diabo usa diferentes métodos, até diferentes pessoas para nos enganar, para nos afastar dos caminhos do Senhor. Usa! Ao longo da história, irmãos, o inimigo tem se utilizado de diferentes métodos em suas tentativas de destruir os filhos de Deus. Ele usou a fogueira, ele usou as arenas, ele usou o calabouço, ele usou a tortura. Basta a gente se lembrar. Vamos voltar um pouquinho na história. O que dizer do imperador Nero, está lembrado? Nero Agripa, aquele que iniciou a perseguição aos cristãos no ano 64 da nossa era. Irmãos, o historiador Eusébio, ele relata que a tirânica a fúria desse imperador contra os cristãos foi tão cruel que ele chegou ao ponto de encher as cidades de cadáveres humanos, mostrando velhos, jazendo ali ao lado de jovens, corpos de mulheres abandonados nus no meio da rua, sem respeito algum por eles. E o cristianismo era visto como um enorme empecilho para a figura dos Césares, porque, claro, eles já tinham adotado o título de Augustus, que quer dizer divino, e agora vinha o cristianismo dizendo não, 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 não é bem assim. Chegaram a criar até o culto ao imperador e de repente, irmãos, aconteceu aquele grande incêndio em Roma, destruindo dez dos catorze bairros da cidade, incluindo o bairro do Mercado Central. A história diz que Nero, enquanto Roma queimava, ele assistia sorrindo e tocando o seu instrumento e depois ele colocou a culpa nos cristãos. Todo mundo se lembra da famosa noite do ano 64, quando Nero promoveu a iluminação humana na cidade por toda a via ápia, queridos, havia corpos de pendurados em madeiros, amarrados e envoltos em piche e depois atearam fogo para iluminar o caminho da via ápia. Irmãos, nada disso intimidou os cristãos, pelo contrário, parecia haver um combustível para acender ainda mais a chama do entusiasmo pela verdade. nada disso intimidou outros de aceitarem o cristianismo. Então, quando o inimigo viu que a sua estratégia não funcionava dessa maneira, ele mudou a tática. E aí, ele desenvolveu um método aparentemente inofensivo, mas que tem se mostrado muito mais eficaz, o método da indiferença, o método das distrações. E é assombroso a gente ver como o mundo moderno está cheio de distrações. Quando você pensa em distração, o que é que vem à sua mente? Talvez você pense no cinema, talvez no teatro, na mídia social, talvez na televisão. E claro, tudo isso aí engrossa a lista, mas não se limita a isso. Irmãos, a verdade é que essa lista em nossos dias é tão vasta, tão ampla e tão variada que se torna quase impossível identificá-la por completo. Mas, por exemplo, você já pensou em seu trabalho como fator de distração? quanta gente, irmãos, não aceitou a Jesus ainda por causa do trabalho? Quanta gente tem andado com Jesus manca, mente, ou seja, de forma manca por causa do trabalho? Porque o dia que o trabalho convoca para uma reunião no sábado, o nego vai e acha que vai para o céu. Quanta gente sua distração é os estudos? Quanta gente tem trocado sua fidelidade a Deus por um diploma a mais na parede? Tem gente, amados, trocando a sua salvação pela cidadania americana. Às vezes, nem pela cidadania, pelo green card ainda, que não é nem garantia de cidadania. A gente tem trocado Deus por qualquer coisa. Temos nivelado Deus muito baixo. Às vezes, o cônjuge é uma distração. Tem gente que pelo namorado ou pela namorada abandona Deus. Só para depois se frustrar e dizer que besteira que eu fiz. E muitas vezes tarde demais para voltar. E aí a lista prossegue. Que distração! E como eu digo, o diabo sabe o que é que te atrai e o que é que me atrai. Ele não usa a mesma tentação para mim e para você. Porque o que te atrai de repente não me atrai e vice-versa. Às vezes, os filhos, queridos, são uma fonte de distração. Eu conheço pais que idolatram os filhos. Você sabia que um animal de estimação pode ser a sua distração? Sim! E a lista é infinita. Estamos falando das coisas nobres, irmãos, muito boas e algumas delas até necessárias e importantes. Você se lembra do incidente ocorrido em Lucas 10, versículos 38 a 42? Tenho certeza que você vai se lembrar. Mas se você puder abrir sua Bíblia comigo, de repente você pode estar preocupado, vou embora hoje sem ter aberto a Bíblia. Vamos ler Lucas 10, 38 a 42? Veja o que diz o texto. Aqui na minha Bíblia eu leio assim. Lucas 10, 38 até 42 na minha Bíblia diz, E aconteceu que indo eles de caminho entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava, como é que diz agora? Distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. Queridos, qual é a básica diferença nessa história entre Marta e Maria? Qual é a básica diferença entre ambas? Prioridades. Marta estava distraída, como Jesus disse. O texto é muito claro. Quando ele diz Marta, o texto diz Marta, porém, estava distraída com muitos, olha, não estava nem na internet, nem era WhatsApp, nem Facebook. Estava trabalhando. Algo nobre, mas era uma distração. estava servindo o mestre, mas estava distraída. Irmãos, há uma diferença entre correr atrás do que é urgente e talvez até necessário do que correr atrás do que é importante. O inimigo, às vezes, nos faz correr atrás do urgente, do necessário e esquecer o importante. Essencial. Marta correu, incorreu nesse erro. E quanto a nós? Irmãos, a observação, perdão, alguém ia falar algo? Não falei também. Ah, sim. Sabe, na verdade, a observação feita por Jesus no versículo 41, irmãos, mostra que as distrações são distrações. Ou seja, distração é distração e como tal são todas igualmente perigosas e têm que ser eliminadas. Pedro, ele nos advertiu dos falsos mestres que viriam entre os irmãos. É interessante, irmãos, que Pedro disse que esses falsos mestres viriam para nos desviar a atenção pelo engano. Se você puder ver comigo, segundo a Pedro 2, de 1 a 3, porque nós estávamos falando disso na lição, estamos nos aproximando do fim, onde Babilônia vai, com seu conglomerado de associadas, trazer muito engano. Segundo a Pedro 2, versículos 1 a 3, olha só o que diz aqui, pelo menos na minha versão eu leio assim, segundo a São Pedro 2, versos de 1 a 3, acharam? Aqui na minha Bíblia eu leio, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que induzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina destruição e muitos seguirão as suas dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ó, meus queridos, Paulo advertiu os irmãos em Roma contra alguns que com suaves palavras de lisonjas enganam os corações dos simpleses. Ele fala isso em Romanos 16, 18. queridos, Paulo estaria abrindo os olhos da igreja romana e nossos olhos hoje para aqueles que virão com suaves palavras com lisonjas. Você sabe, Jesus nos alertou quanto aos falsos profetas no fim dos tempos. A ênfase dada por Jesus a cautelar-vos quanto aos falsos profetas. Se nós prestarmos atenção nas suas últimas palavras, quantas vezes Jesus alertou quanto a isso? O que é um profeta, irmãos? Me ajudem. O que é um profeta? É um mensageiro, é um porta-voz de Deus. E a Bíblia diz que há dois tipos de profetas. Quais são? Falso e verdadeiro. Você quer saber a distinção? Não é pela maneira de vestir. Não é nem pelo jeito de falar. É pelo conteúdo do que falam. Um falso profeta nunca vai fazer chover no seu piquenique. Nunca. Falso profeta nunca vai botar o dedinho na sua ferida. Nunca. Sabe por que? Ele precisa do seu sorriso todo o tempo. Ele precisa do seu tapinha nas costas todo o tempo. Falso profeta precisa que você ligue para ele, que você o chame para todo aniversário que estiver na sua casa. Falso profeta precisa dessa bajulação. Um profeta verdadeiro vai te dizer o que Deus manda. Doa onde doer. e se você continuar amigo dele ele será feliz. Se você não continuar ele será feliz do mesmo jeito. Mas ele vai te dizer muitas vezes o que você não gostaria de ouvir. E claro, por isso os verdadeiros profetas foram apedrejados, foram perseguidos, foram insultados e amados, Paulo nos abre os olhos, Pedro nos abre os olhos, Jesus nos abriu os olhos quanto a isso. Paulo também nos adverte quanto os anciãos de Éfeso, ele advertiu ali aqueles anciãos de alguns que viriam entre eles para arrastar os discípulos após si. Uma outra definição de distração irmãos que eu encontrei eu achei muito interessante foi desvio de atenção. Olha só, distração, algo que impede a concentração ou o foco em termos muito simples, queridos. É algo que pode até não tirar a nossa atenção total, mas nos leva a dividir a atenção entre duas coisas e portanto nos faz incapazes de nos concentrar. Você já viu cenas no circo quando tem aquela jaula bem grande e um domador de leões entra para enfrentar o leão? Você já notou que geralmente os domadores de leões entram naquelas jaulas com um chicote e com um revólver e com uma cadeira. Aquele revólver não tem bala para matar o leão então aquele revólver não tem esse propósito. É só tiro de festim só para distrair o leão. Desconcentra. O chicote também você nunca vai ver o homem bater no leão com aquele chicote. Ele só faz aquele estalo tudo para desviar a atenção. E a cadeira? A cadeira tem quatro pés as quatro pernas da cadeira as quatro pernas da cadeira tiram o leão ele perde o foco ele não consegue atacar porque para ele atacar ele tem que ter o foco e com as quatro pernas ele se distrai e ele fica impotente. Vocês sabem uma cadeirinha daquela ali não faria nada com o leão o ponto ali são as quatro pernas da cadeira que tira o foco do leão. Queridos o diabo tem usado diferentes instrumentos conosco. Às vezes um tiro de festim qualquer barulhinho que te distraia ele usa mas às vezes ele usa algo que sabe te deixa onde é mesmo que está o foco tudo que o diabo quer é isso tirar o nosso foco. E você sabia que a palavra pecado na essência a melhor tradução do pecado a tradução mais exata de pecado é errar o alvo perder o foco tudo que o diabo quer é nos fazer perder o foco nos distrair e com que sucesso com que êxito ele tem conseguido mas sempre com a nossa cooperação infelizmente irmãos a pergunta que um dia foi feita pelo profeta Elias no topo do monte carmelo foi essa até quando vocês irão vacilar entre dois pensamentos se o senhor é Deus seguiu se Baal seguiu irmãos quando eu estive no topo do monte carmelo e eu fiquei pensando nessa situação nesse contexto ali tem uma hoje eles fizeram ali uma estátua enorme representando Elias e eu fiquei ali pensando puxa vida foi aqui que fogo desceu do céu foi aqui que Elias desafiou os profetas de Deus contra os de Baal e o que me entristece irmãos é que na sequência dessa leitura você vê que o povo ficou calado o povo não tomou a decisão o povo ficou em cima do muro Deus hoje está nos perguntando até quando você vai ficar vacilando entre dois pensamentos nós ouvimos mas não refletimos nós saímos daqui irmãos e daqui a pouco já nos esquecemos de tudo o diagnóstico oferecido pelo profeta Oséias foi esse o seu coração está está o que e por isso irmãos ter o coração dividido será motivo para a culpa para a perdição as palavras de Jesus em Mateus 22 37 foram amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo teu entendimento irmãos e quando a gente chega lá em Tito capítulo 3 verso 3 Paulo nos lembra que quando nós estávamos fora de Cristo nós também éramos insensatos nós éramos desobedientes éramos extraviados servindo a várias paixões e prazeres irmãos antigamente os cristãos tinham que deixar suas igrejas para ir à busca de distrações infelizmente eu poderia mostrar-lhes página após página de organizações religiosas que tem anunciado entretenimento entretenimento que são tão agradáveis e tão atraentes lá em São Paulo uma igreja no Alphaville tem um ringue armado assim logo à frente do púlpito tem um ringue onde se pratica lucta de box e é pra valer não é coisa de irmão não é pra valer mesmo e o próprio pastor bota as luvas e sai de pancada tem uma outra igreja que o púlpito é uma prancha de surf e assim queridos estão puxando o entretenimento para dentro da igreja e alguns dizem é melhor ter os nossos jovens aqui nesse contexto do que lá fora qual a diferença está perdido do mesmo jeito Deus não nos chama irmãos para nos entreter pregamos já aqui um sermão intitulado Jesus não precisa de fãs depois pregamos um outro foi uma quarta terça-feira nem todos estavam aqui onde perguntamos você é discípulo fã ou fanático se você puder ler comigo Lucas 14 versículo 19 você verá o trabalho como fonte de distração porque aquela hora dissemos que o trabalho pode ser uma fonte de distração eu quero só mostrar um exemplo rápido de como isso pode acontecer Lucas 14 versículo 19 observem a reação aqui desse indivíduo ao ser convidado para a ceia a parábola da grande ceia Lucas 14 19 quando um outro foi convidado qual foi a excusa dele qual foi sua desculpa eu comprei cinco juntas de bois eu vou experimentá-los rogo-te que me hajas por excusado irmãos quanta desculpa eu não quero me alongar muito mas eu também não poderia deixar de mencionar que hoje irmãos quando estarmos mencionando as distrações eletrônicas apenas a internet afirma-se que há mais de 50 milhões de websites na internet com mais de 7 mil milhões de páginas de informação basta fazer uma pesquisa rápida no google sobre praticamente qualquer assunto e você vai chegar a vários milhares de páginas sobre aquele assunto infelizmente irmãos a busca pelo conhecimento e informação tornou-se para muitos uma grande fonte de distração e afirma-se que cerca de duas horas de trabalho a cada dia são desperdiçadas e funcionários admitem que a internet é a principal causa desse desperdício de tempo e que nós possamos queridos levar a sério as palavras de Salomão ele diz de fazer muitos livros lá em Eclesiastes 12 e 12 ele fala isso de fazer muitos livros não há fim e muito estudo é fadiga da carne lembra de Paulo quando chegou em Atenas queridos quando Paulo chegou ali em Atenas ele foi para praça pública onde os epicuristas e estoicos foram e dizia-se que todos os atenienses e os estrangeiros que viviam ali passavam a maior parte do seu tempo em fazer nada mais nada menos do que dizer algo novo ou ver quem é que tinha algo novo para dizer por isso quando Paulo chegou eles foram a ele e Paulo disse inspirado por Deus ei eu vejo que vocês são são muito devotos aqui afinal cada esquina tem um Deus e eu achei ali uma esquina que tem a imagem ao Deus desconhecido e eu quero apresentar a vocês esse Deus na hora todo mundo veio porque em Atenas era assim eles viviam em busca da última novidade e hoje irmãos nós também estamos correndo atrás da última novidade e o escritor de Hebreus nos fala queridos em Hebreus 12 versículos 1 e 2 que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e o autor diz que nós devemos deixar o pecado não é isso o todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com perseverança a corrida que nos está proposta olhando para o autor e consumador da nossa fé que é o nosso Senhor Jesus Cristo os senhores sabem que houve no Brasil aquele incidente envolvendo uma escola e aquelas dois garotos mataram vários estudantes e professoras inclusive um jovem adventista e isso levou uma jovem irmã nossa no Brasil a postar um vídeo que no teor do vídeo ela começa falando dessa tragédia mas ela amplia um pouco mais eu pensei que esse vídeo seria muito apropriado para nós nesse momento eu quero convidá-los a refletir na mensagem que essa jovem traz para nós prestemos atenção vejam só eu estava tomando banho daí eu saí peguei meu celular entrei no Instagram e aí eu vi a tragédia que aconteceu lá na cidade de Suzano que até então eu não sabia eu comecei a ver algumas imagens e hoje é um dia que eu não iria gravar vídeos porque eu estou um pouco gripada não estou muito bem de saúde então eu não iria gravar vídeos hoje e um vídeo com cenas muito fortes acabou sendo postado em uma determinada página que eu acabei vendo e isso me impactou profundamente que eu pensei meu Deus agora eu vou ter que gravar um vídeo estou aqui não estou arrumada mas enfim vidas foram ceifadas naquele lugar vida de crianças professores funcionários não sei depois os atiradores também se mataram só esse ano gente aconteceu já tanta tragédia você sabe tudo que aconteceu foi embrumadinho que agora não está todo mundo mais quieto ninguém mais está lembrando muito do que aconteceu mas aquele povo ainda está sofrendo pela perda dos seus familiares pela perda das suas casas por perda de vidas e aí depois aconteceu com os jogadores lá do Flamengo que inclusive um daqueles meninos eu conheci e agora acontece isso nessa escola e tanta tragédia uma atrás da outra só no início desse ano a gente só está em março e tudo isso tem acontecido mas o fato de eu ter visto aquele vídeo impactou muito a minha vida porque eu fiquei pensando meu Deus eu estou aqui e eu fiquei pensando poxa eu tenho um irmão que vai para a escola e se isso tivesse acontecido com ele e aquelas pessoas que morreram eu penso como se fosse minha mãe como se fosse minha avó como se fosse meu pai como se fosse meu marido como se fosse um filho meu como se fosse alguém que eu amo alguém próximo porque eu sinto a dor do meu próximo o ser humano que é um ser racional é o único que tem a coragem de acabar com a sua própria espécie é o único que tem coragem de atacar de matar de perturbar de aniquilar a sua própria espécie por ódio por preconceito por rivalidade por racismo por discriminação por intolerância a soberania é de poucos mas a obscuridade aqui debaixo é de muitos e nós como cristãos nesse mundo conturbado esse mundo triste esse mundo cheio de ódio de rivalidade de doença de morte de tragédia tem tanto cristão ficando de braço cruzado às vezes brigando dentro da igreja por cargo tem muito cristão se preocupando só com o seu exterior com a sua conta bancária com a sua vida com o seu status com o seu nível tem muito cristão vivendo a verdade como se fosse mentira a gente brinca de ser cristão o diabo está lá fora ele não está brincando de ser diabo e quanto mais tragédia acontece parece que o povo de Deus mais se silencia mais fica quieto mais tem vergonha de professar o evangelho o amor a Deus doeu tanto em mim essa tragédia que aconteceu porque eu entendo que nós somos uma família nós somos seres humanos a dor do meu irmão me atinge a dor do meu irmão também é minha dor porque sim são pessoas desconhecidas eu não conhecia ninguém que estudava naquela escola ninguém que trabalhava naquela escola ninguém que trabalhava lá em Brumadinho eu não conheci porque eu sou responsável de Deus para ser aqui na terra as mãos de Jesus ser a voz de Jesus ser os ouvidos de Jesus ter as atitudes de Jesus e salvar as pessoas como Jesus salvaria se eles ainda estivessem aqui Deus deu uma missão incrível para a gente e a gente vive essa missão como se fosse uma mentira porque ah eu estou com o horário marcado porque eu tenho muita coisa para fazer eu tenho que correr atrás dos meus sonhos eu tenho que fazer as minhas coisas e vamos adiando e adiando e guardando toda essa verdade toda essa esperança e toda essa mensagem de salvação a gente guarda para si ao ponto de nós sendo cristãos gente isso pode acontecer com todo mundo agora você que sabe da verdade você que entende sobre as coisas da palavra de Deus você entende que tudo isso é profético a gente não pode olhar para uma tragédia olhar para a morte de alguém olhar para algo terrível que acontece e o nosso coração não ser amolecido com isso a gente olha as coisas que passam na televisão as coisas que a gente vê de noticiário no nosso celular sei lá onde a gente vê e nós não somos atingidos por isso ouvir sobre um carro passando na rua dizendo que tem promoção no mercado é a mesma coisa do que ouvir que aconteceu uma tragédia com alguém que alguém foi assaltado que a casa pegou fogo que assassinaram tal pessoa que tal criança foi estuprada as tragédias não atingem mais o nosso coração como deveria atingir porque se de fato atingisse o nosso coração a gente viveria totalmente diferente e a dor do nosso irmão iria ser também a nossa dor e a gente iria fazer de tudo para poder alcançar essas pessoas também ele te chama de geração eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus você é as mãos de Jesus aqui nesse mundo e será que você está tão infiltrado no seu próprio mundinho na sua própria bolha que está esquecendo que tem um mundo destruído ao seu redor que precisa de amor precisa de sorriso precisa de abraço precisa de uma palavra de esperança precisa de você naquele tempo muitos ficarão escandalizados trairão e odiarão uns aos outros devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará mas aquele que perseverar até o fim esse será salvo e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha todas as noções e então virá o fim então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda malditos apartaivos de mim porque eu tive fome e vocês não me deram de comer eu tive sede e vocês não me deram nada para beber eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram necessitei de roupas e vocês não me vestiram estive enfermo e preso e vocês não me visitaram e digo-lhes a verdade o que vocês deixaram de fazer alguns desses pequeninos também deixaram de fazer a mim portanto vigiem porque vocês não sabem o dia em que virá o Senhor então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todas as nações da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória irmão eu estou aqui para te falar uma coisa sai da tua bolha sai do teu mundinho sai da tua individualidade usa essas mãos que Deus te deu para abençoar outras pessoas ali fora usa essa boca que Deus te deu para proferir palavras de bênção não palavras de maldição para proferir coisas boas para proferir coisas positivas para amar para perdoar para respeitar para expandir o reino usa a vida que Deus te deu para alcançar outras pessoas ali fora abraça e ame e ergue as tuas mangas trabalhe por elas se envolvem em missões faça alguma coisa por esse povo você acha que quando Jesus disse ir de por todo mundo e prega o evangelho ele estava dizendo para abrir um monte de templos e ficarem um monte de membros de igreja sempre ali dentro e não saem dali e só ficam tendo conhecimento e fazendo as coisas dentro da igreja mas não vivem esse cristianismo lá fora irmão cristianismo de verdade não é o que você faz dentro da igreja mas a maneira como você vive Jesus ali fora para as pessoas que não conhecem de nada adianta igreja cheia de pessoas que não entenderam o real propósito de ser as mãos de Jesus e ser a voz de Jesus aqui nessa terra tem uma história que conta que existia um incêndio e tinha um beija-flor que ele pegava um pouquinho de água no lago ia voando e colocava aquela água em cima do incêndio depois voltava pegava água de novo e aí chegou um animal perto do passarinho e disse mas de que adianta você fazer isso você é muito pequeno você acha que você vai apagar todo esse fogo trazendo a água dali você é muito pequeno diante desse incêndio tão grande e aí o beija-flor disse eu não me importo se é pequeno ou se é grande pelo menos eu estou fazendo a minha parte a forma mais linda e incrível de se aproveitar a vida é viver falar fazer e agir como Jesus faria e lembre-se que qualquer ato de amor por menor que seja é um trabalho pela paz que você possa ter uma semana repleta de bênçãos que Deus te abençoe muito e não se esqueça de orar por todas essas pessoas que foram atingidas de alguma forma pelas tragédias que tem acontecido nesse ano aqui no Brasil e aqui no mundo e por último seja uma bênção em todos os momentos em qualquer lugar irmãos eu quero concluir com as palavras de Paulo registradas em Colossenses e eu te convido a abrir comigo Colossenses capítulo 3 versículos 1 e 2 essas serão as últimas palavras que leremos do texto sagrado nesta manhã Colossenses capítulo 3 versículos 1 e 2 vou aguardar até que todos tenhamos encontrado e aqui Paulo diz o seguinte Colossenses 3 versículos 1 e 2 ele diz portanto se já ressuscitastes com Cristo façais o que? buscai as coisas que são de onde? de cima onde Cristo está sentado à direita de Deus verso 2 pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra que Deus nos ajude a assim proceder queridos porque no verso 2 no 3 Paulo dá uma explicação por que por que ele dá essa sugestão porque nós já morremos irmãos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus eu quero convidar você a cantar comigo as palavras do hino 517 517